Salve rapaziada, salve atético CA, MC Barone na voz, R6 Dispond, 24M Vamos de prévia de música nova Traz whisky e champanhe, brinda o dia de hoje Um beijo na minha mãe, Deus abençoe a noite Os menor que andava a pé, descalço pela favela O conforto tá no pé, hoje breque acelera Aquelas que desprezavam, chega e chora nos moleque Quem bate não lembra nada, quem apanha nunca esquece Deixa esse mundão girar, agora você me quer Bota ela pra sentar, depois só meter o pé O tempo deu uma mudada, tá chovendo um babaúvo Se é prova nunca tem nada, tipo Johnny invejoso Não faz uma prata vivo, esses fala pra caralho Agora sou seu motivo, enche lá meus comentários Vários, vários plest e atrai vários bicos E eu com isso, sucesso incomoda Nem conhece, diz que é meu amigo Eu racho o bico O autêntico é foda Vários plest e atrai vários bicos E eu com isso, sucesso incomoda Nem conhece, diz que é meu amigo Eu racho o bico, né O nosso bonde é foda Tamo junto, família Gostou, curte, comenta, compartilha aí Que é tudo nosso spot